Olá pessoal, tudo ótimo? Então hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre modelagem e comparação. Tentar explicar um pouco a diferença de quando a gente fala em comparação e quando a gente quer falar sobre modelagem. Modelagem é um método, acredito que novo, e que vem mudando a minha carreira profissional. Então eu vou falar um pouquinho primeiro sobre comparação. Quando eu me comparava a alguém, eu sempre via o palco daquela pessoa, eu via aquela vida bonita que a pessoa levava, a vida de sucesso que essa pessoa levava e comparava com o meu backstage, que é o meu trabalho, que é sempre duro, que é puxado, que é horas trabalhadas, que é muito estudo, e ficava frustrado com isso e nunca conseguia atingir o meu objetivo. Então, comparação é quando você pega, às vezes, uma mídia social de alguém que você admire, está tudo lindo e maravilhoso, e você não vê o backstage dessa pessoa, aquela onde ela está ralando, onde ela ficou estudando, onde ela fez viagem de estudo, onde ela trabalhou muito para conseguir aquilo ali. Então, cuidado quando for se comparar a uma pessoa. E o termo mais correto, o método que funciona, é a modelagem. O que é a modelagem? Modelagem é eu descobrir quem é o meu espelho, quem é a pessoa que eu admiro, e descobrir o que ela está fazendo. Se ela está fazendo um curso aonde, se ela está se especializando em quê, se ela está trabalhando quanto por dia, o que ela vem fazendo para evoluir, os métodos que ela vem usando, o que livro ela está lendo, então, como ela se veste, tudo isso é importante, porque o que a gente comunica é o que a gente é. Então, modelagem é bem simples, você escolhe uma pessoa que você admira, profissional ou pessoalmente, e você começa a descobrir os métodos que ela vem usando, e modela esses métodos para a sua vida, do jeito da sua vida, dentro das suas características, dentro das suas possibilidades, ok? Então, bora modelar alguém que você goste ali, e rumo para o sucesso, tá? Agora, a partir desse mês, eu começo um projeto novo, que para lançamento dele vai ser só para janeiro de 2018, mas eu já estou fazendo alguns vídeos e vou fazer algumas experiências, né? Já tenho algumas experiências já em processo ali, que é uma nova, como eu vou colocar? Uma nova conquista ali que eu quero alcançar, tá? Que é onde eu vou fazer um trabalho de coaching para cabeleireiros, tá? Eu vou tentar trazer para vocês toda a experiência que eu tenho de profissão, dos meus 22 anos de profissão, juntado com a experiência de coaching que eu fiz esse ano, né? E estou estudando ainda mais, estou lendo muito, e eu quero passar para vocês isso, para tentar tirar os profissionais da média, né? A gente tem alguns números ali que 95% dos profissionais, profissionais de todas as áreas, tá? Não é só de cabelo, de todas as áreas, 95% dos profissionais se acostumaram com a média, né? E 5% está aí fazendo a diferença, e a minha intuição e a minha vontade é aumentar esse número aí de 5%, tá? Então vai seguindo o meu canal, vai me acompanhando nas redes sociais, que eu vou estar publicando algumas coisas referentes a isso, os métodos que eu estou usando, livros que eu estou lendo, e em janeiro aí, quando o projeto estiver já bem implementado, a gente vai voltar a falar e fazer para ver como é que a gente vai fazer isso aí, tá? Pessoal, muito obrigado, se puder aí me segue na minha fanpage, quem estiver no YouTube aí, inscreve no canal, para estar acompanhando toda essa evolução. Além dessa parte do coaching para cabeleireiros, eu não vou deixar de estar publicando vídeos sobre a minha profissão, que é a coisa que eu mais amo, é a minha arte, é a minha paixão, é aquilo que faz me mover para eu ter alta performance, tá? Então segue aí no canal do YouTube, curte a fanpage ali, tem o Instagram também, né, com as historinhas do Instagram, para ver o meu dia a dia ali, conto com vocês ali e até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado e um beijo no coração de vocês, tá? Tchau! 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 Tchau!